Música Olá, estamos começando mais uma edição do RTVDoc. Alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de Biologia da Unicamp produziram Zoé, um documentário sobre os impactos socioambientais provocados pelo projeto de expansão do Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O filme, com 12 minutos de duração, fala das consequências da ação humana, principalmente sobre a Baía do Araçá, berçário para um grande número de organismos. A ideia de produzir o documentário surgiu após estudantes cursarem a disciplina Filmagem de Vida Silvestre, ministrada pelo biólogo César Luiz Leite, formado pela Unicamp. Música 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 Já estava na hora de Zoé aparecer, afinal, os outros hemitões já estão aproveitando este belo dia. Música Eles vivem em um dos últimos resquícios de manguezal da região, em uma movimentada baía. A Baía do Araçá é um pequeno paraíso no litoral norte de São Paulo. Ela possui uma grande diversidade de ambientes e por isso funciona como berçário para muitos organismos. Música Música Mais de 1.300 espécies, incluindo espécies novas e raras, vivem ali e de lá retiram tudo o que precisam. Música Inclusive Zoé, um crustáceo marinho, assim como os caranguejos e ciris. Música Música Zoé, assim como todas as outras espécies, conhece muito bem outro morador da baía. Música Música Esses moradores utilizam o araçá para diversas atividades. Música E dependem dele para viver. Música O desenvolvimento econômico da região traz vários problemas para o araçá e seus habitantes. Música Música Mas será que deveria? Música Zoé ainda é uma pequena larva nadando próximo ao manguezal e já precisa enfrentar um dos problemas gerados pelos seus vizinhos humanos. Música O lixo e o esgoto contaminam os ambientes naturais com o acúmulo de matéria orgânica e substâncias nocivas aos organismos. Música Algum tempo se passou e muitas larvas morreram nessa água suja. Música Onde estará Zoé? Música Ele sobreviveu e deixou de ser uma larva. Inclusive já conseguiu sua primeira concha. Agora está pronto para viver sua vida no mangue. Música Música Nesse momento procura um local melhor para se proteger e se alimentar. Música Música Logo, Zoé cresce e já encontra uma nova concha. Música Música A medida que os ermitões crescem, eles buscam por conchas maiores pois não produzem suas próprias conchas. Música Os ermitões possuem corpos moles e para se proteger necessitam de conchas vazias de outros animais. Música Aliás, espaço é um problema para todos no Araçá. A baía era maior, mas ficou reduzida devido a construção do porto de São Sebastião. Música E pode ficar ainda menor com o projeto de expansão desse porto. O projeto tomará cerca de 75% do que restou do Araçá, ameaçando ainda mais a biodiversidade local. Música Estar numa cadeia alimentar significa hora comer, hora servir de alimento. Qualquer alteração nessa cadeia bastante complexa e que envolve vários tipos de organismos diferentes, pode gerar um desequilíbrio irreversível. Em especial, Zoé se alimenta principalmente de micro-organismos e matéria em decomposição. E com isso faz um serviço de limpeza na baía. Música Os pescadores também serão afetados com a expansão do porto, já que suas áreas para pesca e coleta irão diminuir. Música Essa expansão trará pessoas de fora e a consequente desestruturação da cidade em torno do Araçá, que já sente dificuldades em comportar todo mundo. Música Como consequência da desestruturação, mais lixo e esgoto serão jogados no mar e haverá maior acúmulo de matéria orgânica embaixo da área de construção do porto. Isso resultará em um aumento excessivo da produção de gases do efeito estufa, entre eles o CO2. Com o excesso desse gás, a acidificação do mar aumenta e as conchas ficam cada vez mais fracas. Além disso, com a construção de milhares de pilares na expansão do porto, a circulação das águas diminuiria drasticamente, trazendo menos conchas ao local. Música Mesmo com esse problema, Zoé, que agora está maior, precisa trocar de concha outra vez. Música Infelizmente, a ação humana pode trazer consequências perigosas. E faz com que Zoé tome uma decisão arriscada. Música 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 Felizmente, consegue voltar atrás em sua decisão. Música Mas ele ainda precisa de uma concha maior. Música Com esforço, Zoé acha a concha ideal. Música 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 Assim como Zoé enfrenta muitas dificuldades para encontrar novas conchas, os pescadores também precisam trabalhar cada vez mais para obter o mesmo que sempre precisaram para viver. Música Afinal, a vida no Araçá vem diminuindo drasticamente. Música Música Já adulto, Zoé tem mais um desafio pela frente, encontrar uma parceira. Música Música Porém, muitos outros machos também buscam seus pais. Música Finalmente, ele encontra uma fêmea, Oliva. Música 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 É hora de deixá-los a sós. Música 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 Ainda existe esperança para os filhos pequenos que deixou, assim como para as novas gerações de seus vizinhos. Música Será que vale a pena interferir tanto na natureza sem se importar com as consequências? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma